Oi pessoal, eu sou a Thaisa, eu faço parte do Projeto Wash e hoje eu vou continuar apresentando um pouquinho sobre o Blender para vocês. Bom pessoal, voltando aqui então para a nossa introdução ao Blender, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre materiais. Os materiais no Blender. Materiais então, a gente tá falando sobre o que? Quando a gente tá falando sobre modelagem, estamos falando sobre a criação da nossa forma. Quando a gente tá falando sobre materiais, a gente tá falando sobre aspecto e aparência. Então como a superfície dos nossos objetos, da nossa forma, vão responder a luz, vão responder a outros aspectos da nossa cena. E como que a gente define esses materiais? A gente vai definir ele através de atributos, a gente vai definir cor, a gente vai definir reflexos, a gente vai definir brilhos, transparências, emissões, diversos atributos mesmo. Então, como eu falei aqui para vocês, a gente vai ter esses atributos a serem editados, né? Então a gente vai ter, desde o mapeamento dessa estrutura 3D, né? Que esse texture mapping, ele é o modo como o programa vai entender a nossa estrutura 3D. Para poder dar um brilho específico, a gente tem que entender, o programa tem que entender como essa superfície, né? Então a gente pode escolher a cor, seria um diffuse map, a gente escolhe a nossa cor, o specular, o nosso brilho, o bump, por exemplo, vai ser uma simulação de detalhes ou imperfeições. Eu tô colocando os nomes aqui para vocês, pode parecer um pouco confuso agora, mas lá no Blender vocês vão se acostumando, conforme a gente for fazendo vocês vão se acostumando. Então vocês podem ver aqui até esse exemplo que eu trouxe para vocês, vocês veem que o specular, quanto mais alto ele for, mais a gente vai ter essa superfície brilhosa, né? Brilhante, assim, né? A gente vê que o roughness, por outro lado, ele é uma espécie de rugosidade. A gente vê que quanto mais rugosa, quanto maior o valor de roughness, menos reflexos a gente tem no nosso objeto. Quanto menor o valor de roughness, mais reflexiva é a nossa superfície. O metálico, ele é bem intuitivo. Quanto maior o valor de metálico, mais a gente consegue ver uma aproximação com uma superfície metálica. Mas vocês vão ver também que depende muito da definição dos outros atributos. Então se você tiver um metálico alto, mais um roughness alto, a gente vai ter um metal não reflexivo. Se você aumentar o valor de metálico e diminuir o roughness, a gente vai ter um metal altamente reflexivo. Quero estar trazendo pra vocês aqui também uma coisa muito importante nesse processo de criação de materiais. Que é justamente a gente ter referências. Por mais que você não queira um material que se aproxime da realidade, que seja algo realista, seja algo mais cartunesco, mais fora da realidade. É interessante a gente estar observando como que os materiais, eles acontecem na vida real. Por exemplo, a gente tem essa imagem que é o macaquinho criado no blender, né? Que a gente tem ali como maca das formas primárias. E a gente vê que a luz que passa de trás, ela atravessa a superfície. A nossa pele, acontece esse processo, né? A luz, ela passa pela nossa pele e a gente consegue ver um tom mais avermelhado, que seria o tom do sangue por baixo da pele. Então, todos esses efeitos, vocês podem ver ali também no gifzinho do limão, que a luz quando passa pelo limão, ela realmente atravessa o limão, né? Trazendo uma sensação assim de uma espécie de transparência, né? Que a gente chama de subsurface no blender, pra estar ajustando. Que é um processo que acontece também em algumas folhas. Vocês podem ver ali no gamebeiro, ali, né? Na gelatinazina, gelatinhazinha. Também tem esse processo, né? A luz está passando por dentro do nosso objeto e isso ser nítido. O que não acontece, por exemplo, com paredes, asfalto. Então, cada objeto tem propriedades próprias. E é interessante a gente estar observando como isso funciona na vida real. Pra gente estar trazendo isso pro programa. Vou estar mostrando pra vocês aqui na prática como que a gente cria esses materiais. Então, primeiro, na gente, no object mode, a gente vai estar clicando sobre o nosso material. Sobre o nosso objeto. Uma vez que a gente clica sobre o nosso objeto, a gente vai ter essas diversas guias que vão se abrir aqui na direita, né? A nossa guia de edição de materiais é essa aqui, ó. Vocês vão ver que quando passar em cima vai até aparecer propriedade de material. Essa bolinha vermelha. Não confundam com essa outra bolinha vermelha aqui, que são as propriedades de mundo. Aqui embaixo, se vocês não estiverem vendo, é só vocês rolarem a bolinha do mouse, ó. E vocês vão ver aqui nossas propriedades de material. Vocês vão ver que ele não vai estar criado nada aqui. Mas quando a gente clicar em novo, a gente vai criar um novo material. Material 001. Se vocês clicarem em cima, vocês vão estar conseguindo renomear. Eu aconselho muito vocês que vocês estejam sempre renomeando os materiais, pra vocês saberem qual é o material. Então, eu vou colocar aqui um material chamado teste. Vocês também podem estar renomeando os objetos de vocês aqui na cena, tá, gente? A mesma coisa. Clica duas vezes e escreve. Pra gente conseguir visualizar as nossas mudanças no nosso material, a gente tem que colocar um modo de visualização de materiais. Temos dois. Primeiro, nós temos esse aqui. Essa bolinha aqui, que vocês vão ver, ó. Tá entre essas quatro bolinhas. Ela é uma das duas últimas pra direita. Chama a visualização de shade. Vocês vão ver que aqui já ficou até mais clarinho, ó. A gente consegue visualizar o nosso material. Aqui, nessa bolinha que a gente tava editando, é uma bolinha mais pra gente fazer a nossa modelagem. Quando a gente não tá preocupado em visualização de material. E a última a gente vai ver na próxima oficina, que vai ser a bolinha de renderização. Que a gente já vai ver uma interação melhor da luz com o nosso objeto. Mas aqui já é o suficiente pra gente tá editando o nosso material. Mas também pode ser feito aqui na bolinha de render. Então, vamos lá. Uma vez que a gente esteja aqui na nossa visualização correta, nós podemos mudar os nossos atributos. Então, a gente pode mudar desde a cor. Aqui em base e color. Posso tá colocando uma cor meio avermelhada. Posso tá... Então, eu vou passar pra vocês aqui atributos, assim, os principais que a gente usa. Mas vocês podem ver que temos muitos atributos. Então, dependendo do material que você for criar, você vai ter que editar certos atributos. No geral, esses que eu vou falar, a gente já consegue fazer assim, 90% dos materiais. Então, vamos lá. A partir de uma cor aqui, coloquei um vermelho, certo? Quero fazer um objeto mais metálico. Então, eu vou estar acrescentando valor metálico. Ó, diminuir, acrescentei. Então, vamos lá. Valor de metálico mais alto. Vocês podem ver que já mudou um pouquinho a minha superfície. Eu quero diminuir o roughness, que é o que eu falei pra vocês, que é a rugosidade da nossa superfície. Então, eu vou diminuir o roughness, e vocês podem ver que eu já tenho reflexos no meu material. Olha só. Adicionando a isso, a gente também tem o valor de specular, que eu falei pra vocês que é com brilhosa a nossa superfície. Quanto mais eu aumento o specular, mais brilhante fica a superfície. Quanto mais eu diminuo, mais opaca. Então, a gente tem sempre esses valores aqui pra gente estar editando. São os principais. A base color, metallic, roughness e o specular. Pra terminar esse bloco, eu queria estar trazendo pra vocês a indicação do trabalho do Andrew. Ele é o conhecido como Blender Guru no YouTube. Ele tem tutoriais muito legais. Vocês podem aprender muito sobre o material. Ele tem uma visão mais fotorrealista da criação 3D, né? Mas, como vocês vão ver ali, quando vocês estiverem estudando o Blender, é interessante a gente saber um pouquinho de tudo. E o estudo de materiais é muito legal a gente estar pensando nessa aproximação do mundo real. Então, não tenham medo. Por mais que vocês se atraiam mais por um estilo cartonesco, estilizado. Vocês podem estar, sim, aprendendo material nessa forma. Porque vai adicionar muito ao trabalho de vocês.